Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Henrique e eu vou trazer para vocês as primeiras impressões do Black Essential Secret, lançamento da Avon, agora para o Natal. O lançamento masculino da marca, já que o Love You A Touch é a aposta da marca para o público feminino. E a linha Black Essential faz sentido a Avon aumentar, porque é uma linha que tem feito muito sucesso com os homens. Então, nós temos aqui, em primeira mão, porque eu sou revendedor, então eu tenho acesso aos produtos da marca. Sou revendedor para mim mesmo e para minha família, basicamente, para conseguir os produtos da Avon. Não revendo para os outros também, porque eu não tenho paciência de ficar cobrando e depois não me pagarem, basicamente por conta disso. Estou tirando ele da embalagem. É a primeira vez que eu estou vendo. Esta cor eu achei que ficou lindo, esse azul mais misterioso mesmo, combina com o conceito que a marca quer trazer. Vejo que a Avon já trabalhou muito bem um azul mais misterioso no passado com o Segno Visionary. Eu acho interessante também que, como eu sempre digo, a marca traz a descrição dos perfumes na caixa. E o mais interessante da Avon é que ela, às vezes, traz, inclusive, o nome do acorde ou da nota que está sendo utilizada ali, o que não é comum entre as marcas. Vamos ver o que ela fala sobre o Black Essential Secret na caixa. Uma fragrância intrigante e viciante que mescla inovação, elegância e sensualidade. Black Essential Secret combina o frescor da pimenta preta de Madagascar com o toque balsâmico e cremoso de gotas de tonka lactone. Esse é uma nota sintética. Nem todo mundo fala que usa isso quando está se referindo a fava tonka, mas a marca traz aqui o tonka lactone. E o sofisticado Queer Velours, que é da D'Eler. A D'Eler é uma empresa clássica da perfumária francesa, que era especialista em bases que combinam naturais e sintéticos. E as bases da D'Eler eram muito valorizadas. E é interessante que a Avon esteja dando ênfase nessas bases novamente, porque são bases de muito prestígio dentro da perfumaria. No Black Essential Hot, eles trouxeram a de tabaco, que ficou maravilhosa naquele perfume. O tabaco é muito bom. E vamos ver como que eles trabalharam essa base de couro junto com a nota de tonka e com a nota da misteriosa flor da noite, que a Avon fala, a flor negra, quer dizer, que a Avon fala na descrição do catálogo. Mas aqui é low meat, não sei porquê. Mas são aspectos, inclusive, que você encontra na pirâmide deste perfume no Fragantic. Eu não vou ir muito a fundo, eu queria só mostrar para vocês o frasco. Olha, eu achei lindo. É um dos mais bonitos nas cores da linha. Eu vou dar uma borrifada nele agora, vou sentir. E já aviso vocês que semana que vem eu vou fazer uma semana de avaliações da linha Black Essential completa. E eu, inclusive, pretendo seguir a ordem de intensidade que a marca traz. Eu vou reavaliar alguns que eu já avaliei no canal, para essa semana especial que eu vou fazer. E vou trazer, inclusive, uma avaliação do descontinuado Black Essential Night. Que é um dos perfumes da linha que, sinceramente, não vai deixar saudade. Mas já que eu vou fazer essa maratona, eu vou trazer para vocês uma avaliação dele também. Porque eu possuo quase todos. Eu só não tenho o Black Essential Class Act. Que eu marquei bobeira e acabei não comprando quando estava barato. Mas vamos lá. Vamos ver o que interessa. Olha, eu acho que a Avon realmente trouxe aqui um perfume que tem tudo a ver com o estilo da perfumaria comercial do momento, sabe? Eu consigo ver esse Black Essential Secret muito mais como o Night do que o Night que saiu de linha. Ele tem aquela cara fresca, adocicada, aromática de muitos perfumes baladeiros no momento. Eu não sei dizer o porquê, mas o estilo desse perfume me faz pensar alguma coisa dos perfumes da Azarro. Dos perfumes mais recentes da marca. Talvez algo do Wanted tradicional. Ele traz essa ideia da fava tonka que tem um toque adocicado, quente. Ao mesmo tempo, esse aspecto lactônico que é indicado pelo próprio nome da nota. Mas não é uma fava tonka que é muito pesada, muito doce. Ele é um perfume que parece trazer um certo frescor. Ao mesmo tempo que traz essa ideia de um couro meio aveludado com uma madeira meio baladeira. Não sei se faz sentido isso, mas é a primeira impressão que vem pra mim. E eu sinto que tem alguma coisa frutal aqui, alguma coisa cítrica e fresca que torna ele bem, certamente, bem fácil de agradar. E um que vai ser popular. Eu vejo que a marca não posicionou ele entre os mais intensos da linha. E a princípio eu acho que isso faz sentido. Porque não é de fato um perfume que parece impactar com a logo de cara e ser potente. Eu vou avaliar isso melhor conforme eu usar ele essa semana. E conforme eu for sentindo os outros da linha. Eu diria também que tem algo no estilo desse perfume que me remete aos perfumes mais baladeiros da Azara. Então se você gosta dos perfumes da Azara, vários tem essa ideia de madeiras com frutas, couro e notas aromáticas. Eu acredito que você vai gostar desse Black Essential Secret. Eu irei me aprofundar nele nessa semana. Ao mesmo tempo que eu trago o resto da linha. E aí eu trago uma impressão mais completa pra vocês. Mas a primeira impressão é que é um perfume bem comercial. Tá bem encaixado na linha. E me parece uma grande melhoria em relação ao Black Essential Night. Esse tem cara de um perfume mais noturno. Mas ao mesmo tempo um perfume fácil de agradar. Que é o que eu vejo por uma boa parte do público masculino da Avon. Acredito que muitos vão comprar e não vão se decepcionar com ele. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pessoal, durante a semana eu trago a avaliação pra vocês. Um ótimo dia e um grande abraço. Se cuidem.